Olha, hoje eu tô aqui com uma bomba, tá ligado? Esse é um personagem com o qual eu nunca achei que eu teria ele aqui no Anime Adventures. Todo mundo sabe que eu ainda tô na minha saga pra me tornar um pró. Eu ainda não cheguei lá, ainda falta um pouquinho, né? Só que é o seguinte, tem alguns personagens que a gente não tem mais acesso. Por exemplo, eu tenho um personagem aqui que é a Renji, é essa mocinha aqui. E basicamente ela é um personagem do passe de batalha. Pra quem não sabe, o passe de batalha é algo que você basicamente completa aqui e vai completando e ganhando algumas recompensas. Eu, no caso, tô quase completando ele. E no passe de batalha, tem dois personagens que você consegue conseguir. Um você consegue no level 25 e o outro você consegue no level 50. E aí que começa a brincadeira. Basicamente, existem outros passes de batalha, os quais eu não participei. E num deles tinha um personagem que, mano, eu achei que eu nunca iria conseguir. Que, no caso, é a Nami. Vocês podem ver aqui que foi no Cloud Haunt Event, né? Ele foi um personagem que tem data de quando foi obtido, não. Mas a gente pode ver que foi obtido por um tal aqui embaixo, no canto direito. E em Belk, não sei o que, não sei o que. Bom, basicamente, quem me arrumou esse personagem foi o meu amigo Prota, ligado? Tipo, ó, tem a nuvem que fica sobre a minha cabeça aqui da hora. Ele que conseguiu de uma outra pessoa e acabou entregando ela pra mim. E desde então, eu venho segurando ela aqui no meu time. Então, hoje chegou o grande dia da gente finalmente testar esse grande personagem. Ah, só que a gente tem que lembrar que ainda tem como evoluir ela. E pra poder evoluir, a gente só precisa de um clima Steph, né? Que eu não faço a mínima ideia de como faz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Clima, Steph, a gente tem quase tudo pra fazer. A única coisa que a gente não tem é essa bendita dessa estrela, mano. Eu não sei por que falta tanto ela na minha vida. Bom, mas agora vamos lá testar. Eu não sei se ela vai ser igual, eu imagino que ela seja. Mas ela tem um range muito grande. Ela custa mil de money. E uma coisa que é legal, ela é de farm. Parece que toda vez que ela abate um personagem, ela lança um moneyzinho pra gente. Cara, é barato pra ela. Olha só. Ela é muito baratinho de upar ela. Isso é legal. Eu só não sei se quando a gente, tipo, melhorar ela, vai ficar mais legal, né? Tipo, deixa eu ver como é que é o ataque dela. Ela joga só um tufãozinho ali. Lembrando que ela tá level 1, então ela vai tá muito fraca mesmo. Eu vou upar ela no máximo e, cara, ela não é um personagem caro. Ela é um personagem pra poder farmar mesmo, tipo, dinheiro. Em vez de você, tipo, farmar igual esses daqui que é por round, ela farma derrotando. E, tipo, dá uma boa grana isso aqui, hein, cara? Tô gostando disso aqui. Vamos ver quanto que ela vai ganhar derrotando isso aqui. Ok. O pior é que não mostra aqui a quantidade de money que ela manda, né, pro bucho. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor. Deixa eu ver quantas names a gente consegue colocar. Ela só tem dois ataques. Nossa, o primeiro é diferencioso. Tá, a gente consegue colocar só três. Eu sei que dá pra colocar ela também aqui na parte aérea. Ah, e eu não posso vender ela. Tá, depois que eu coloquei, ela fica aqui pra sempre. Tá, entendi algumas coisas sobre ela que pra mim eram, né, duvidosas. Mas eu ainda preciso ver algumas coisinhas, né? Principalmente como ela, se ela vale a pena evoluída. Eu acho que ela é um personagem que, tipo assim, não é muito indicado, acho que pra Infinity, né? Mas pra modos que tem uma certa quantidade de wave, talvez, tipo, eu não precise levar, tipo, Speedwagon ou alguma coisa assim. Eu tenho que ver quanto de money ela vai gerar, né? Essa aqui é a ideia. Vamos colocar um tango aqui só pra, só pra meio que sanar o negócio aqui. Vamos colocar o nosso querido Metal Knight ali, que daí já fica tranquilo. Deixa eu só dar uma pesquisada sobre a Namia, porque até hoje eu não havia pesquisado nada. Então, vamos lá. Ela no level 100, sem upgrade nenhum, ela vai dar seus 6 mil de dano. Ok, ok, ok. Vamos dar uma outra olhada aqui que ela tem, né, as passivas dela. Ela é a mítica mais barata pra ser colocada. Ela custa 11.750 pra colocar ela inteira. Eu não tô vendo se tem alguma questão, tipo, como é que funciona a questão do farm dela. Mas aqui não tá falando nada, não. Ok, agora vamos ver como é que é a questão dela. Ah, eu acho que só quando ela... Pera, será que só quando ela é evoluída, que daí ela vale a pena? Ah, é isso mesmo. Só quando ela evolui. Agora ela não tá fazendo nada de interessante, mano. Eu acabei de ser iludido, né, achando que o meu personagem ia me ajudar, vai me ajudar porcaria nenhuma. Eu acabei de ser enganado. Achando que ela ia me ajudar, não vai me ajudar em nada, né. É só depois que a gente evolui. Mas, pô, deixa eu colocar ela aqui no level 100. Ela pelo menos dá um dano bem interessante, que é 24 mil, né. Tipo, não é aquele dano. Mas ela tem um cooldown rápido, né. E pra gente colocar ela vai ficar 22.750. É bem barato, bem interessante. Mas, ó, após a colocação, a nave, no caso a Nami, marcará um inimigo até 3 rodadas. Com o símbolo de Beli. Ao matar o inimigo em questão, o jogador receberá um dano adicional, um ouro adicional. A quantidade de ouro bônus aumenta com os níveis. Quando você colocar ela, ela dá 300, depois 450, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 e 3000. Então, é um negócio interessante. Que pode ser, tipo, que nem eu falei, é um personagem bom pra você acabar usando pra farm, né. Obviamente que no modo Infinity não vai ser muito interessante, né. Até porque acaba, tipo, acaba valendo mais a pena, na minha opinião, a Bulma e outras coisas. Porque, tipo, ela ocupa um lugar do personagem que pode dar mais dano. Ou que pode ser um outro tipo de suporte. Mas, por um modo história, que ajuda muito você, tipo, colocar um personagem barato pra uma raid. É, tipo, um personagem excelente. Mas, pra isso, a gente precisa fazer Steph, né. Que isso eu vou atrás. Além de tudo, ela é do tipo água. E do tipo magia, que ajuda muito. E ela também ganha uma outra habilidade aí, que é o ritmo do trovão, né. Então, assim, ela tem suas peculiaridades, né. Ela tem uma ideia interessante. Que é, tipo, tirar meio que esse padrão dos personagens de farm que a gente tem, né. Que, com certeza, vai ajudar muito a gente. E, além de tudo, ela é um personagem híbrido, tá. Vocês podem ver, ela pega aéreo, tá. Então, isso é algo muito legal da Nami pra você tá segurando no começo de jogo, né. Porque a Nami, você tem muita dificuldade, tipo, por exemplo. Colocar um personagem barato e que bata. Tipo, a Nami é um farm. Então, tipo assim, vai te ajudar muito no começo. De desafios, de challenges, de tudo. Desafio de challenge é a mesma coisa, só que o inglês e o português foi mal. Mas, é essa a ideia. Então, no meu ponto de vista, é algo extremamente válido. A Nami, tipo, mano, pra mim, era um personagem que eu queria muito. Desde quando eu vi meu amigo pró jogando. Eu sempre falei, pô, mano, eu quero ter a Nami. Agora, finalmente, eu tenho essa oportunidade. E ela não tá boa, né, porque ela tá level 1. A gente tem que lembrar desse fato, né. Não pode ser esquecido, porque é muito importante. Porque level 1, o personagem não vale de nada. Então, a gente tem que upar pro level 100 e evoluir. Que é óbvio que a gente vai fazer isso, né, mano. Até porque não é um personagem tão difícil. A única coisa que eu preciso é fazer alguns challengers. Que isso a gente faz de boa. A gente só precisa aí fazer, né. Só e ter sorte pra vir as estrelas amarelas. Cara, é a estrela mais barata e é a que eu menos tenho. Oi, Procrisia, né. Bom, mas ela ainda não tá com a passiva do Money, né. Porque ela não consegue marcar, tipo, nenhum personagem com o símbolo de Belie. Eu nunca vi isso. Tipo, não sei se isso é porque eu não tinha um personagem. Não sei qual que era. Tipo, ou nunca prestei atenção. Mas eu nunca vi isso daí. Então, ela só vai funcionar quando ela realmente evoluir. Então, a gente precisa da staff, né. Que daí ela ganha a passiva de ladrão. Espero que... Espero que realmente valha muito a pena ela, né. Como eu estou imaginando que vá valer. A gente só precisa evoluir. Porque, por enquanto, aqui, ó. Não vai dar pra fazer muita coisinha com ela, não. Mano, ela dá pouquíssimo dano. Tipo, ainda mais level 1. Bom, pelo menos a gente tem outros personagens aí. Pra ajudar a suprir o dano, né. Ajudar a suprir aí um pouquinho. E é óbvio que eu vou continuar farmando aqui. Vou continuar fazendo as minhas coisas. E, mano, comentem aí o que vocês acham da Nami. Porque, meu amigo, esse personagem aqui, eu tenho. E quem começar a jogar agora, não vai ter, não. Ou só se você conseguir por troca. Porque esse é o único meio. Eu não sei como que o meu amigo Pro conseguiu mais, né, mano. Eu agradeço ele do fundo do meu coração. E se ele estiver vendo esse vídeo, muito obrigado. Porque se não fosse você, eu não teria a Nami.